Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de... Boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, conforme vocês podem ver. Estou aqui com os meus amigos... Miro Nildon Keylor Vlogs, um youtuber para mais informações aqui na descrição. E é isso família, o vídeo de hoje será um vídeo muito, mas muito top. E desde já pedimos a todos vocês que teguem aquele vosso like, se inscrevam no canal para deixar de sentir aquela vossa presença positiva aqui no canal, que é sempre o nosso maior agrado. E o vídeo de hoje família, nós vamos conferir 100 fatos sobre o Brasil. Hoje é daqueles dias que nós vamos aprender muito mais sobre o Brasil, daquelas coisas que, de uma certa forma, passam despercebidos naquilo que é a nossa percepção. Se é muito longas, deixa aquele seu like e bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante. Canal Mega Brasil, link na descrição do vídeo. Começa como? Praias, hein? Estilo brasileiro. As sombrinhas. Como são mais guarda-chuva? É guarda-chuva ou sombreiro? Sombreiro. 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 O Brasil foi descoberto e colonizado por Portugal. Sim. Até aí. O país esteve sob domínio de Portugal por 322 anos. Nossa. 300. 300. A nação teve sua independência proclamada no ano de 1822 por Dom Pedro I. Dom Perrier. O primeiro país a reconhecer oficialmente a independência do Brasil foram as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual República Argentina, no ano de 1823. Foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. O Brasil foi um império por 67 anos. Seu nome oficial é República Feder... Cá entre nós, já percebeu que Portugal foi um país que há muito tempo fez muita confusão? Foi muita confusão. E sabe qual é o mais incrível? O que mais deixa, sei lá, é que Portugal colonizou vários países, mas o próprio Portugal é assim, não é um país rico. Exatamente. E nem tão grande assim. Sim, é um país, sei lá, mas nos países da Europa não é um país que se destaca. Eu poderia dizer que talvez é um país, um dos países que está menos, tem menos, é menos rico em relação aos outros. É, os frugueses eram muito espertos. Muito espertos. Interativa do Brasil. Entretanto... Olha a bandeira do Brasil antes. Parece do United States. Só com as cores diferentes. A única coisa que é mudar aqui é onde é verde e amarelo, substituído com branco e vermelho. Agora está melhor, eu acho que muito melhor agora. Mas todas as estrelas nossas... Chegou a se chamar Estados Unidos do Brasil entre 1889 até 1968. O país possui 203 milhões de habitantes segundo o Censo Nacional de 2022, sendo o sétimo mais populoso do mundo. O sétimo. É também o país mais populoso do Hemisfério Sul. Entretanto, é estimado que a população brasileira comece a diminuir entre os anos de 2030 e 2040. Ó, nós vimos uma notícia num vídeo que reagimos há dias atrás, que a taxa de natalidade no Brasil está a diminuir bastante. A taxa de natalidade no Brasil caiu! Não estão tendo filhos! O que está acontecendo, meus parceiros? Não estão tendo contrasceptivos. Pode ser. É, pode ser. E falam agora nesse vídeo que até 2030 terá menos povoamento, né? Praticamente. É, vê-se o mundo de bisexuais, que 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 é. E, ah, eu, pode ser também. E, ah, pode contar. É, é uma história e tal, então, hein? Mas isso é por conta do número de pessoas, dos habitantes no Brasil. É. Isso, isso não se difere da língua mais falada no mundo que veio, então, o inglês, tal, o mandarim. Mas o mandarim não é falado em muitos países. Mas é porque onde é falado, o mandarim tem muita gente. É, muito populoso. É, muito populoso. De fato, 98% dos brasileiros têm o português como língua materna. O Brasil possui também a maior população de origem portuguesa do mundo, até mesmo à frente de Portugal. Estima-se que algo entre 80 e 170 milhões de brasileiros tenham ao menos um antepassado nascido em Portugal. É no país que também se encontra a maior população japonesa fora do Japão, com cerca de 2 milhões de pessoas de origem japonesa. É, essa já sabe, até tem praça, como é, Bairro da Liberdade. O Brasil possui a maior população de origem libanesa no mundo, superando até mesmo a população do próprio Líbano. Nossa! Nossa! Superando mais a população... A maior população italiana do mundo está no Brasil, com mais de 30 milhões de ítalo-brasileiros. Eita! Curiosamente, cerca de um milhão e meio de pessoas falam um dialeto italiano no Brasil. O italiano, derivado da língua vêneta do norte da Itália. Interessante! O país possui também a seguir... É, é atriz, Jena. O que é isso, ela? Acho que é do Festifúrios. Acho. Não, mas é atriz. É, mas exatamente. Parece que é atriz de um filme que eu já vi, parece isso. A cara dela é muito familiar, assim, no cinema. É, 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 é bastante familiar. Tá me fugindo, mas tô vendo. A população de origem alemã no mundo fora da Alemanha, com 7 milhões de descendentes atrás somente dos Estados Unidos. De fato, algo entre 3 e 4 milhões de pessoas no Brasil falam alemão ou um dialeto. Buffet! Devido a grande diáspora alemã no Brasil, o país possui a maior Oktoberfest do mundo fora da Alemanha. A festa ocorre anualmente em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Blumenau! A segunda maior população cigana do mundo se encontra no Brasil, com mais de 800 mil pessoas. É no Brasil que também se encontra a maior população de origem africana fora do continente africano. De fato, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo, com cerca de 4 milhões de pessoas vindas da África desemarcando em seus portos ao longo de 4 séculos. Norte-americanos fugidos da Guerra Civil Americana se assentaram no Brasil no século 19, fundando a cidade de Americana, no interior de São Paulo. Não, até norte-americanos na altura, mano. Você pensa, tipo, ah, Estados Unidos, América, um dos países mais privilegiados, ricos, tudo mais, mas, ó, na altura até os norte-americanos buscaram o Brasil. Interessante. Entendi tudo. Recebeu todos, na verdade, o Brasil. Foi mãe, para várias... Por influência de sua colonização, a portuguesa do Brasil hoje conta com a maior população católica do mundo. Tinha assim, como chamar a... Não, não, não. Tô me esquecendo, que é uma das maiores. O supernome mais comum no país é Silva, de origem portuguesa. Os nomes mais comuns no Brasil são José e Maria. Ah, José e Maria. Dona Maria José. E agora você já encontra Dona Maria José. Ó, o nome José é Maria. A gente tem uma pegadinha do Toninho Tornado em que ela chegou numa casa e a senhora chamava assim Maria, Dona Maria José. E quando ele falava São Maria, ela ficava muito brava, mano. Ele tinha que falar Maria José. Isso é pra mim. De acordo com o Ministério da Justiça e Relações Exteriores no ano de 2023, curiosamente o passaporte brasileiro é um dos mais poderosos do mundo. Esse é o sonho de várias pessoas, isso. Falo de várias pessoas fora do Brasil em si. É. Tipo, morar no Brasil e um dia conseguir ter um passaporte brasileiro. Como se não bastasse o passaporte brasileiro, foi um dos passaportes mais falsificados do mundo. É, porque dizem que era um dos melhores. É um dos passaportes mais privilegiados. Os melhores. Acho que viaja mais de cento e cento países, sem precisar de vista, pai. Oh. É, privilégio. Está liberado. Está liberado, está liberado. Por essa razão que foi um dos falsificados. Exato. É por isso mesmo. A pessoa quando consegue o passaporte brasileiro consegue migrar para vários países. Estando atualmente em décimo nono no ranking mundial entre 168 países pesquisados. Cerca de um milhão e meio de imigrantes vivem no Brasil atualmente. Os brasileiros são em metros mais altos da América Latina. Nossa. O homem brasileiro tem em média um metro e setenta e cinco centímetros e as mulheres brasileiras possuem em média um metro e sessenta e dois centímetros. Nossa. Povo indígena. Estima-se que no Brasil duzentas e setenta e quatro línguas indígenas sejam faladas por vários povos. O país possui 23 patrimônios da humanidade de acordo com a Unesco, alguns deles sendo a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, o Centro Histórico de Salvador, o Parque Nacional do Iguaçu no Paraná e a capital federal, Brasília. Falando em Brasília, a cidade foi a maior planejada e construída no mundo durante o século XX. No país cerca de... Nossa, uma cidade com o número de edifícios assim, mano. Olha o número de edifícios até lá. Nossa senhora. Esse aqui é um mais grande que o outro. É. ...possuem mais de um milhão de habitantes. A cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, em São Paulo. Campos do Jordão. ...a 1.600 metros de altitude. Muito bonito. Muito. E a mais fria é Europeia, em Santa Catarina, com uma temperatura anual média de oito graus Celsius e ocorrência de neve no inverno. Nossa, que... Oh! Parece um negócio firme, é. O Brasil ocorreu em Vacaria, no Rio Grande do Sul, em 1879. Na ocasião, a neve chegou a acumular dois metros no solo. Dois metros. Nossa, dois metros. Isso aqui não fica... Você entrava, você... Uhum. Parece aquele negócio dos filmes, de 100 animais. No estado do Rio de Janeiro, em algumas ocasiões, em um local chamado Pico das Agulhas Negras, a quase 3.000 metros de altitude. No parque nacional... Pico das Agulhas Negras. Falando em frio, a menor temperatura já registrada oficialmente no Brasil, ocorreu em Caçador, no interior de Santa Catarina, no ano de 1952, quando os termômetros chegaram a marcar incríveis 14 graus abaixo de zero. Nossa! Nossa! Seria menos 14. É menos 14. Meu Deus, 14 graus abaixo de zero. Ah! Mas você imagina... Meu Deus. Meu Deus. A maior temperatura da história do país... Já começaram a chuva, estamos a falar que o Neto está chovendo. ... quando os termômetros bateram os 44,8 graus Celsius. Essas diferenças são normais para um país gigante como o Brasil. De fato, o país é o quinto maior do mundo com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Eu vou. Por área contínua, o Brasil chega a ser a quarta maior nação do planeta. Nossa! É que o Brasil é grande! ... tão grande o país possui quatro fuzos horários. Mas existe outro país também que tem quatro fuzos horários, sim. Se quer, existe. Eu acredito que existe, talvez nesses grandes, porque o Brasil está em Quinto. Eu acredito que nesses grandes existem. Pode ser, eu acho que o United States, a Rússia, a Rússia. Pode ser. É Rússia? É, como eu gosto de ouvir, como fala a Rússia. É Rússia. Rússia. ... de se admirar que existam... Nossa! Chuva! O problema é ter chapas. O teto é de chapas, é barulho só. Mas não fiquem com sono, é pra abençoar mesmo. ... tipos de climas diferentes, sendo eles o clima equatorial, clima tropical, clima tropical de altitude, clima semiárido, clima litorâneo e clima subtropical. Nossa. Além de seis climas diferentes, o Brasil possui também seis biomas. Mas clima tropical é que predomina. A maioridade de climas e biomas não é de se esconder que o país seja considerado o mais biodiverso do mundo. O Brasil é tão grande que faz fronteira com todos os países da América do Sul. Nossa, eu já não sabia. Nossa. Faz fronteira com todos, sim. Cada país tem... Mas, oh, Uruguai é muito pequeno, hein? Uhum. É bem pequeno, né? E Guiana Francesa, lá? Curiosamente, o Brasil ocupa cerca de 47% de todo o território da América do Sul. Meu, desde é grande o Brasil. O país oficialmente faz fronteira com a França devido a sua extensa fronteira com a Guiana Francesa. Exato, lá em cima, no norte. O Brasil é o país com a maior longitude do mundo. São 4.394 metros. Ó, o que aconteceu com a Guiana Francesa é o que aconteceu com Moçambique e Portugal. Tipo, Moçambique seria uma província, um estado de Portugal. Nossa, seria a província de Moçambique. Província de Moçambique. Talvez. Seria uma província de Portugal. ...de norte a sul. No norte do país se localiza o ponto mais alto. O pico da neblina no estado do Amazonas tem 2.995 metros de altura. É também na região norte que encontramos o rio Amazonas, o maior do mundo em vazão de água e em cumprimento. Maior do mundo. Na Amazônia Brasileira podemos encontrar também o vulcão mais antigo do mundo. Descoberto em 2002, o vulcão Amazonas fica no Pará e embora seja atualmente um vulcão extinto. O mesmo por cento é aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões de anos. Curiosamente, a floresta amazônica ocupa cerca de 60% do território brasileiro. Mas vou te falar, o vulcão, vendo o vulcão, mano, parece um inferno, mano. É, assusta. O vulcão assusta, vou te falar. Quando sai aquela parte da... Quando sai aquela porpa, como chama aquilo? Esqueci aquele negócio, como se fosse pólvora, sei lá. Aquilo parece um inferno. Vendo lá dentro do vulcão, meu Deus. Quando se fala do inferno, o calor do inferno, você vendo aquilo, parece lá dentro do inferno, mano. Imagina a temperatura. Ah, mas meu Deus do chato é assunto. É o país mais atingido por raios no mundo. São aproximadamente 70 milhões de descargas elétricas atingindo o solo do país a cada ano. O país também se encontra no corredor de tornados da América do Sul. Tornado. É aqui o tornado, tio. Essa área propícia à atividade de tornados se estende do nordeste da Argentina a oeste do Uruguai, sul do Paraguai. Chegando aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É, tem uma tempestade, sei lá. Agora já percebeu. Nossa. O maior terremoto já registrado em território brasileiro ocorreu recentemente. Em 20 de janeiro de 2024, um tremor de 6.6 graus foi registrado pelo serviço de lote. Nossa, 20 e 24. Oh, é recente isso. Os estados unidos no estado do Acre. Ah, foi Acre. O Brasil também já foi atingido por um tsunami. A onda gigante foi causada por um grande terremoto ocorrido próximo a Portugal no ano de 1755. E estava cheio na praia, olha aí. Essa aqui fez muito estrago. Olha só, acho que atingiu mais de 10... Acredito que atingiu todos que estavam aqui. A estrada, os carros... Meu Deus. Oceano Atlântico atingindo a costa do Nordeste. O Brasil tecnicamente não possui mar, já que sua costa é inteiramente banhada pelo Oceano Atlântico. O país foi atingido em 2004 pelo furacão Catarina. O único furacão já registrado no Atlântico Sul. O Brasil se encontra em três hemisférios diferentes. Em hemisfério Sul, hemisfério Norte e hemisfério Ocidental. O ponto mais ao norte do país é o Monte Caburaí, em Roraima. O ponto mais ao sul é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Seu ponto mais ao leste é a ponta dos Seixas, na Paraíba. Ok. E o ponto mais ao oeste do Brasil é a Serra do Divisor, no Acre. O Brasil é dividido em 26 estados mais um distrito federal. Além disso, seu território está dividido em cinco grandes regiões. Ok. A cidade de São Paulo é a mais populosa do continente... A cidade de Andoram, como fala... Ó, tem um histórico aí, filho. É, são duas, tem um outro lado. Tem outro lado, tem outro lado. ...americano com quase 12 milhões de habitantes dentro de seus limites municipais. Nossa, tá... Esquece! Esquece é tudo. O Brasil já teve oficialmente 13 bandeiras. Desde a proclamação da República, a nação teve até o momento 39 presidentes. O Nordeste Brasileiro já foi colônia da Holanda. Os holandeses permane... O Nordeste Brasileiro já foi colônia da Holanda. Novidade, é essa aí? ...ceram ocupando parte da região por 24 anos até serem expulsos. Foi durante essa ocupação holandesa que judeus fundaram uma sinagoga na cidade do Recife em 1637, sendo esta sinagoga mais antiga das Américas. Os franceses também já tentaram colonizar o país duas vezes, uma no Rio de Janeiro e outra no atual estado do Maranhão. O Brasil comprou o Acre da Bolívia em 1903 por 2011. Nossa, mas... A nação brasileira foi a única da América Latina a participar diretamente da Segunda Guerra Mundial. Curitiba que o país é classificado atualmente como a 12ª maior potência militar do mundo e a 2ª maior do continente americano. Segundo a Global Firepower. Vocês quer dizer que o Brasil treina também alguns militares dos outros países? É a Amazônia, sim. Tem alguns militares africanos também que são treinados na Amazônia. Eu sabia não. É. Do hemisfério sul ajudar na construção da Estação Espacial Internacional. É no país que também se encontra o único acelerador de partículas da América Latina. É. A empresa brasileira de aviação popularmente conhecida como Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Nossa, como é bonita aquela aeronave. O Brasil é também o 8º maior produtor de veículos do mundo. Voxvagro. O país possui também mais de 115 milhões de veículos rodando por suas ruas e estradas. O país possui o segundo maior... Continental. Continental. Continental é de onde? Portugal. TAP é Portugal. O número de aeroportos do mundo com quase 2.500 aeroportos. É que TAP estamos acostumados a ver. No Brasil também podemos encontrar a estrutura mais alta da América Latina. A torre de observação alta da Amazônia possui 325 metros de altura. Céu mais alta que a famosa Torre Eiffel em Paris. Nossa! As torres gêmeas mais alta da região da esfera ocidental também estão no Brasil. Oh! Onde é que é que não é balneário? Parece balneário Camboriú. As Yacht House Clube possuem 281 metros de altura e 81 andares. Apesar da altura das torres, o arranha-céus mais alto do Brasil é... É balneário, mano. Aqui é balneário Camboriú. É o antauro com 290 metros e 77 andares. Falando em grandes obras da engenharia brasileira, o país possui a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu. O país tem também a roda gigante mais alta da América Latina localizada em São Paulo com 91 metros de... É, não é essa que subiu o... O Nathaniel Guambe. É a... É no Brasil que se encontra a segunda maior estátua de Buda do mundo. Com 35 metros, o Buda de Ibirassu está localizado no estado do Espírito Santo. O maior porto da América Latina também é brasileiro. O Porto de Santos fica no litoral de São Paulo. Porto de Santos. Já a maior ponte do Brasil é a Rio Niterói com mais de 13 quilômetros de extensão, sendo também a mais longa ponte da América Latina. 13 quilômetros. O país possui o maior sistema público de saúde do mundo. SUS. O SUS atende anualmente cerca de 190 milhões de pessoas. A Praia da Bahia do Sancho intelectualmente não representa vários anos consecutivos como a melhor praia do mundo de acordo com a Triple Advisor. O país foi o único da América do Sul a sediar uma Olimpíada. A nação também já foi... Brazuca! Brazuca! Era uma bola. Brazuca! O da FIFA em duas ocasiões, a primeira em 1955 e a segunda em 2014. O Brasil é o que precisa ter uma seleção pentacampeã mundial. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Atualmente o Brasil é considerado pelo Fundo Monetário Internacional como a nona maior economia do mundo e a segunda maior do continente americano. Aula da falada. Aula de história, geografia, tu. Gigante pela sua própria natureza. Top demais, família. Vimos aqui os 100 fatos sobre o Brasil. Que de uma delas sempre se destacam uma e outra coisa. Que fica sempre tipo... Oh, afinal, afinal... É, mas é sempre assim. Uma das coisas que me deixa muito impressionado com esses fatos foi o fato de o Brasil ter acolhido vários povos. Estamos a falar até dos próprios norte-americanos. Na altura, refugiados. Ou melhor, povoaram em Brasil. Depois era, acho que a guerra era isso. Sei lá, esqueci como ele falou. Minha memória ultimamente faz lá bastante. Não sei o que eu tenho que tomar. Faz lá bastante. Tem beber água, né? Tem beber água, né? Mas é isso. É por isso que o Brasil é uma mistura, né? É uma salada de raças. É, tipo, tem todo tipo de raças. Um pouquinho de tudo. Exato. Tem todo tipo de raças. Você encontra japonês que é brasileiro. Um, como chama? Um britânico que é brasileiro. É normal falar britânico que é brasileiro. Mas tipo aquelas... Aquelas características... Sim, aquelas características de britânico, sendo brasileiro. Então, você encontra o quê? Africano. Africano. A característica é joa-africano, sendo brasileiro. Hoje em dia já tem um moçambicano brasileiro. Tem um moçambicano brasileiro. O Brasil é uma... O Brasil é uma... É gigante pela sua própria natureza. É mãe. O Brasil é mãe mesmo. Tem sírios também. Exato. Sírios, vimos, libaneses. É. Tem vários, tem vários, vários mesmo. Mas é isso, família. Quais desses cem fatos te deixaram assim? Tipo, oh, será que é isso? Então, o meu país deixou aquela curiosidade. Tirou aquela dúvida que talvez tinhas desde lá. Então, é isso, família. Não te esqueçam de deixar aquele vosso like. Obrigado de coração. E que sempre esteja sempre conosco aqui no canal. Dando aquele seu apoio. Aquela sua ajuda. Se inscreva também nos canais dos meus amigos na descrição do vídeo. Irônio, então. E até lá. Que Deus abençoe a todos vocês. Beijo e abraço. E... Fui! Fui!